Eu Quero Dar Um Beijo Quando Tu Passas Balanças Comigo Pensas Que É De Ferro O Meu Coração És Da Nada E Sabes Que É Justosa Negrinha Dengosa Vais Matar De Paixão Fica Viajar Como Teu Sorriso Satisfar De Tudo Que Me Mandar Não Me Volto A Apaixonar Sinceramente Para Que? Se Na Primeira Vez Que Entreguei Meu Coração Me Enganei Não Me Volto A Apaixonar Porque Esta Desilusão Me Deixou O Mau Sabor E Me Tira O Valor De Voltar-Me A Apaixonar E Jamais Tropeçarei Em Ninguém Confiarei Não Me Volto A Apaixonar Não Me Volto A Apaixonar Sinceramente Para Que? Se Na Primeira Vez Que Entreguei Meu Coração Deverei A Taça Da Amargura Atirei Seus Pedaços Ao Vento Gritei Bem Alto Viva a Vida O Sol Que Andava Meio Ausente Voltou A Brilhar Novamente Como O Sorriso Da Mulher Querida As Minhas Lágrimas Sacaram Para Sempre Tua Presença Mandou A Saudade Embora Não Sinto Mais Não Sinto Mais A Estância Dar Louca Quando De Amor Estava Quase Morrendo Senti Teus Lábios Para A Vida Me Trazendo Tua Respiração De Boca A Boca Só O Amor Vale Tudo Na Vida Só O Amor É Inspiração Sem Amor A Esperança É Perdida Meu Amor Volta Para Casa Não Me Faça Não Me Faças Mais Sofrer Solidão Tem Gosto Amargo A Saudade Faz Doer Eu Preciso De Outra Chance É A Ti Que Eu Adoro E Se Tu Voltares Para Casa Ai Eu Não Choro Sem O Teu Amor Sem O Teu Amor Não Dá Sem O Teu Calor É Fria Sem Ti Eu Não Me Ajeito Nem De Noite Nem De Dia Dentro Do Meu Coração A Solidão A Solidão Na Praça A Solidão Na Praça Estamos A Ouvir Um Som Bem Envolvente Cinturas Bem Justinhas Isto Aqui Vai Ficar Quente Na Pressa Te Dijem Soltem Esse Som Daí As Meninas Estão Doidinhas Para Descer E Subir Estamos A Ouvir Um Som Bem Envolvente As Míadas Estão Dispostas Por Este Local Bem Quente Na Pressa Te Dijem E Soltei Esse Som Daí As Míadas Estão Prontinhas Para Dançar E Curtir Encosta 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 Que Ela Gosta Beijinho Na Boquinha Quem Não Gosta Encosta 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 Que Ela Gosta Encosta A Barriga Encosta 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 Que Ela Gosta Beijinho Na Boquinha Quem Não Gosta Encosta 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 Que Ela Gosta Encosta A Barriga Nesta Longa Estrada Da Vida Vou Correndo E Não Posso Parar Na Esperança De Ser Campeão Alcançando O Primeiro Lugar Na Esperança De Ser Campeão Alcançando O Primeiro Lugar Mas O Tempo Cercou Minha Estrada E O Cansar Me Dominou Minhas Vistas Se Escureceram E O Final De Corrida Chegou Fala-me Fala-me de Ti Conta-me A Tua Vida Tu sabes muito bem Que Eu Estou Que Estou Convencido Sei Que Tu Não Podes Apesar De Tentares Me Esquecer Sempre Voltarás Uma E Outra Vez Uma E Outra Vez Sempre Voltarás Apesar De Não Sentir